Olá, começa agora mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal do campus da USP em Piracicaba. Um dos grandes desafios dos alunos do ensino médio é decidir qual carreira a seguir e em qual área dedicar o seu tempo e o seu talento. Para ajudar nessa escolha e promover os cursos oferecidos pela Exalc, os grupos de extensão promovem visitas monitoradas ao campus Luiz de Queiroz. Dessa vez, os alunos de Engenharia Florestal apresentaram as práticas dessa profissão para os alunos da Escola Estadual Augusto Mêlega. Nós acompanhamos essa visita. Confira! Escolher a profissão que se quer seguir não é uma tarefa fácil e com a crescente oferta de carreiras universitárias, é cada vez mais difícil saber qual curso escolher para prestar vestibular. Para ajudar o jovem nessa escolha, grupos de extensão da Exalc realizam visitas para escolas da região para explicar detalhes sobre cada uma das carreiras oferecidas pela Exalc. Esse projeto tem relação com as profissões que são exercidas na Exalc e alguns grupos de estágio desenvolvem atividades. Após os alunos terem conhecido o campus, é desenvolvida algumas atividades com os grupos de estágio. No meu caso, é o grupo de estágio, o grupo florestal Monte Olimpo, que a gente desenvolve atividades relacionadas à profissão do Engenheiro Florestal. É apresentado para esses alunos do ensino médio, de primeiro, segundo e terceiro colegial, quais são as atuações do Engenheiro Florestal e qual a relação dele com o meio ambiente, qual a importância do meio ambiente no contexto geral, o que a gente tem que fazer para preservar o meio ambiente e também para continuar produzindo madeira, produtos florestais sem degradar esse meio ambiente. O grupo florestal Monte Olimpo, mantido pelos alunos de Engenharia Florestal, recebeu no mês de outubro a visita de um grupo de estudantes do ensino médio da Escola Estadual Augusto Milligan. Na oportunidade, foram exibidos vídeos sobre a carreira do Engenheiro Florestal e realizada uma prática de plantio de mudas. Nessa parte do Engenheiro Florestal e do Meio Ambiente, a gente mostra a importância que o ser humano tem que lidar com o meio ambiente, qual a relação, qual a importância do meio ambiente para a sociedade, porque como eles vivem muito em cidades, não sabem nem de onde vem o leite, como é produzido a carne. Então é bom eles terem esse contato, porque se você perguntar para a maioria, eles nunca foram entrando numa floresta, eles nunca tiveram contato com a produção animal, nunca tiveram nenhum contato, então eles ficam meio que na dúvida. Realizado anualmente, o Simpósio Internacional de Iniciação Científica chegou em 2013 à sua vigésima primeira edição. Nos dias 24 e 25 de outubro, a Exalc abrigou a apresentação de diversos trabalhos da área de agropecuária vindos do Brasil e do exterior. E nós estivemos lá para conferir tudo de perto. Para socializar com toda a comunidade os resultados das pesquisas realizadas ao longo do ano pelos alunos que participam dos projetos de iniciação científica, a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP promoveu mais uma edição do Simpósio Internacional de Iniciação Científica, conhecido como CICUSP, que em 2013 chega à sua vigésima primeira edição. O objetivo restrito do simpósio é a apresentação do trabalho dos alunos que foram realizados durante todo o ano de vigência da Bolsa de Iniciação Científica, que recebe ou do CNPQ ou da própria Universidade de São Paulo. Agora, eu considero também que é uma celebração e quase um rito de passagem, que talvez seja a primeira oportunidade que os alunos que receberam a Bolsa fizeram trabalhos científicos de se expor, fazer apresentações orais, apresentação de pôster e serem avaliados diretamente com uma pessoa externa ao seu círculo mais próximo do laboratório. A ESALC abrigou os trabalhos dos alunos da área agropecuária, com estudantes brasileiros e também do exterior. No total, foram quase 6 mil trabalhos inscritos. A Iniciação Científica é um ato de buscar. E esses alunos, eles começaram esse ano, fizeram pesquisa. E o CICUSP é a coroação desse trabalho deles. É aqui que ele está mostrando todo o processo de aprendizagem via pesquisa que ele fez. Eu acho que são dois objetivos. Um, claro, é ter contato e conhecimento na área de interesse dele, se aprofundar em termos científicos. Ele tem também uma característica de aprofundar ou validar muitas coisas que são vistas em sala de aula. Eu também enxergo isso, uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional. Eu acho que talvez seja a primeira oportunidade do aluno dele se expor a contatos profissionais. Ou seja, ele ter que conviver com pessoas que talvez não sejam aquelas favoritas, como, por exemplo, a gente vê nos bancos da escola, que normalmente a gente fica perto dos amigos mais próximos. Então, realmente é uma experiência profissional muito rica. e eu acho que é muito engrandecedora para o amadurecimento dos alunos. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! Música Música Aberta no dia em que se comemora o Dia do Livro, 29 de outubro, a 16ª semana do Livro e da Biblioteca da Exalc teve como tema principal desse ano o compartilhamento de experiências e ideias inovadoras em bibliotecas. A promoção é da Divisão de Biblioteca da Exalc e atraiu diversos profissionais interessados para um ambiente favorável de troca de experiências. Entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, a Divisão de Biblioteca da Exalc realizou a 16ª edição da Semana do Livro e da Biblioteca, dias reservados à promoção do conhecimento e troca de experiências. O nosso objetivo é promover o acesso e a geração pelo uso dos nossos serviços. Tanto na Semana do Livro como um todo, tanto o workshop quanto a exposição tem esse objetivo. A semana contou com palestras, workshops, além de uma exposição. Música Nesse ano nós desenvolvemos uma semana em dois eixos. Uma com um workshop focado para o público interno e o profissional da informação. São quatro palestras focando as práticas bem-sucedidas em bibliotecas. Desse modo a gente trouxe profissionais de outras bibliotecas, que deram resultados com essas experiências. E uma exposição. Essa exposição era focada para o público externo, ou seja, para a comunidade em geral. E é uma homenagem a um docente da Exalc, que engrandeceu o nome da USP. Desse modo a gente fez a primeira escolha pelo professor Salvador Toledo Pisa. Música O sexto simpósio científico de pós-graduandos do Sena foi realizado esse ano sob o tema Agricultura e Recursos Ambientais, da tecnologia e pesquisa aos impactos da inovação, contando com um grande número de interessados, pelas palestras e minicursos ofertados. Uma ótima oportunidade para o compartilhamento de informações e o aperfeiçoamento das pesquisas em andamento. Durante os dias 15, 16 e 17 de outubro, o Sena recebeu alunos de diversas áreas do conhecimento para participar do sexto simpósio dos pós-graduandos, que esse ano teve como tema Agricultura e Recursos Ambientais, da pesquisa e tecnologia aos impactos da inovação. Organizado pela Associação dos Pós-Graduandos da Exalc USP, o evento atraiu grande público interessado. O principal objetivo do sexto simpósio científico do Sena é propiciar aos estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, o intercâmbio de conhecimento mesmo. A gente vai oferecer aos estudantes palestras, minicursos, então para eles também poderem apresentar o trabalho em painéis, enfim, o intercâmbio de conhecimento, engrandecendo ainda mais o conhecimento científico dos alunos. É extremamente importante para engrandecer mesmo o conhecimento, a gente vai ter oportunidade de assistir palestras extremamente interessantes para diversas áreas do conhecimento, não só aqui do Sena, mas de interesse geral, tanto da química, da física, quanto da biologia. Tradicionalmente realizado na semana de aniversário do Sena, o simpósio é uma oportunidade encontrada para discussões, troca de experiências e informações e apresentações dos resultados obtidos nas pesquisas realizadas até o momento. O simpósio é o evento mais importante que tem na casa, apesar de estar na sexta edição, ele já tem uma tradição de muitas e muitas edições. Inicialmente ele tinha um outro nome, era simpósio científico do Sena, depois ele virou simpósio científico no Sena. Por uma questão semântica, a contabilidade modificou. Por isso a gente pensa sexto simpósio, parece que é uma coisa recente. Não, ele já teve quase 20 edições. É a entidade mais importante, é o evento mais importante da casa e é um grande motivo de congraçamento dos pós-graduandos. Por quê? Porque na graduação nós temos uma disciplina, nós temos uma classe formal, então as pessoas sabem que se encontram aqueles dias. Daqui a 20 ou 30 anos, quando se formaram, eles vão aos barzinhos e vão se lembrar daquela classe, daquele professor, daquela circunstância. Na pós-graduação não existe isso, cada um faz a sua tese naquele laboratório com o seu orientador. E o motivo de um congraçamento, o sentimento de equipe, o sentimento de grupo, aquilo que fica na memória é o encontro científico dos pós-graduandos. Então é uma coisa muito importante, isso do ponto de vista social. Do ponto de vista científico, o Sena tem muitas linhas de pesquisa, frequentemente até com pouca relação entre si. E este evento, ele tende a melhorar a sinergia. Ou seja, vamos pesquisar uma coisa que complementa a pesquisa do colega, que complementa aquilo que o outro laboratório está fazendo. Quando falamos em agronegócio, muita gente logo imagina um campo vasto cultivado com algumas máquinas agrícolas em algum lugar bem longe da concentração urbana, não é mesmo? Mas o que pouca gente sabe é que esse setor é muito bem articulado e profissionalizado em suas ações de marketing e comunicação. E é sobre isso que vamos falar em nossa nova série de reportagens especiais. Confira! A importância do agronegócio para o Brasil é indiscutível. Como um dos maiores produtores mundiais de grãos, carnes e outros produtos agrícolas, o país depende muito da riqueza que vem do campo, assim como dependem diversas outras nações que compram nossa produção para suprir a necessidade de seus povos. De olho nas oportunidades geradas por esse mercado, o país investiu e tornou-se referência na profissionalização dos sistemas de produção em escala industrial, batendo sucessivos recordes. Muito distante daquela figura clássica do produtor rural Pacato, que morava longe dos grandes centros e era alheio a qualquer contato com o mesmo, o moderno gestor do agronegócio brasileiro é um profissional muito bem capacitado e que trabalha com as mais modernas ferramentas de produção e gestão, entre elas, as ferramentas de marketing. Mas o que é marketing? A expressão inglesa vem da junção de duas palavras, market, que quer dizer mercado, e o sufixo ing, que dá movimento à expressão, tornando-a em algo como mercado em movimento ou mercado em ação. Mas para compreender melhor o que significa isso, nós vamos recorrer a definições de dois grandes ícones do setor. O primeiro, o professor Theodor Levy, considerado o pai do marketing, que diz o seguinte, marketing pode ser definido como processo de conquistar e manter clientes. Já Philip Kotler, talvez o mais influente pensador do marketing contemporâneo, afirma que o marketing é o conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar relações de troca. Ele ainda vai complementar dizendo que o marketing pode ser um processo social e gerencial, através do qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação e troca de produtos e valores com outras pessoas. Mas onde tudo isso se aplica ao mercado do agronegócio brasileiro? O setor do agronegócio, incluindo aí todos os setores, os segmentos, inclusive os profissionais, sempre tiveram uma posição muito retraída em termos de comunicação e de marketing. Nos últimos anos, essa ideia de procurar melhorar a imagem do agricultor, da agricultura, do agronegócio, incluindo personalidades que tragam uma percepção melhor de toda a sociedade do agro, vem sendo incorporado. Então, nós estamos também num momento muito importante para que a sociedade urbana, que hoje é a maior parte já na nossa sociedade brasileira, 85% das pessoas vivem nas cidades, já uma geração que já não tem muitas raízes no setor rural. Então, nós temos que usar ferramentas de marketing muito eficientes para mostrar a essa sociedade a importância da agricultura e do agronegócio no dia a dia. A questão da venda e da promoção é muito antiga, que a gente reporta a antiguidade, a forma de se oferecer os produtos, inclusive do próprio agro, que foi o início de tudo. Agora, o setor agro, normalmente, ele acompanha os outros setores com um certo atraso no sentido de experimentar tecnologias, meios de comunicação. Vêm sempre antes os produtos industriais, os produtos de bens de consumo, a própria área de serviço. entretanto, o marketing do setor agro, ele tem algumas particularidades e a gente vê casos emblemáticos que são até exemplos para outras indústrias. Então, ele acompanha, de certa forma, os outros setores numa velocidade um pouco menor pela característica do nosso setor. Apesar da grande importância do setor agronegócio, 30% do nosso PIB, quase um terço, mais de um terço dos nossos empregos, 40% das nossas exportações, é um setor que ainda o marketing está engatinhando. É uma coisa ainda primordial conhecer esse princípio de marketing, essa fundamentação de marketing, para ser aplicado no agronegócio. É um importante setor da economia brasileira, mas não tem tanto respaldo, assim, de profissionais de marketing. Como todos os setores da economia, contudo, o agronegócio também tem suas particularidades quando o assunto é a aplicação das ferramentas de marketing. As principais peculiaridades do uso do marketing no agro é a complexidade que a gente tem de perfis de clientes e de subsegmentos de mercado. Os nossos clientes, as empresas que atuam como fornecedoras de insumos, elas têm um desafio muito grande de atender, com um portfólio, às vezes, restrito, demandas tão diferentes quanto de uma agroindústria, quanto de uma agricultura familiar, por exemplo. A gente tem desafios geográficos enormes, é um país continental, então a gente tem condições de clima e de realidade de produção completamente diferentes, conforme a geografia. E a gente tem também um outro elemento que não pode ser ignorado, que é a complexidade de expectativa do produtor em relação à atividade fim dele, que é a agricultura. Cada vez mais a gente vê que existem motivadores emocionais diferentes nos produtores, que explica, por exemplo, por que parte dos gaúchos migrou para o Cerrado e outra parte não. Isso tem muito a ver com a expectativa pessoal, psicológica, que o produtor tem. Então, aprender também a lidar com essa questão dos valores pessoais ainda é um grande desafio. A ideia é você trabalhar basicamente dois elos, que é o consumidor rural, então entender o produtor como alguém que consome, que é alguém que tem as suas necessidades e que aí a indústria de insumos vai e tenta ofertar produtos, serviços para atender essas necessidades. Então, esse é um elo que a gente tem trabalhado bastante, então ele é específico, porque embora seja um trabalho business to business, o produtor rural, por suas vezes, em geral, é um indivíduo, então ele pode ser segmentado por estilo de vida, ele tem suas preferências específicas, tem aquela questão da relação familiar, então tem essas especificidades que a gente vem trabalhando, estudando e que fazem um marketing ser diferente. O que é o marketing? Mas qual é o cenário atual do marketing no agronegócio brasileiro? Da porteira para fora, com as companhias agroindustriais, é muito bom, muito competitivo e zonas de excelência. Do antes da porteira, que são os insumos, máquinas, bens de produção para o agricultor, também utilizamos técnicas internacionais de pesquisa, de conhecimento, de planejamento e distribuição. Onde eu vejo uma carência muito grande é no marketing da produção agropecuária propriamente dito. O marketing do café brasileiro, o marketing da soja, o marketing do plantio direto, enfim, o marketing do arroz, o marketing dos produtos agropecuários brasileiros. Com a marca Brasil e mesmo de regiões. E apesar de iniciativas interessantes já, você vê café do cerrado, arroz do litoral gaúcho, você já vê essas iniciativas, porém aí há um campo ainda necessário de um grande trabalho. O Brasil ainda é muita commodity. Se ele é muito commodity, acho que o governo brasileiro já tentou várias vezes, eu até participei na época de um projeto que era Food from Brazil, que falava muito em relação a isso. Assim como tem o café da Colômbia, assim como tem vários outros, até a própria carne, tem sempre ligado a origem, uma marca e tudo mais. Eu acho que é um momento que o Brasil ainda não amadureceu. Como a gente tem muito commodity realmente, como que às vezes um produtor de milho vai se diferenciar? Então, hoje tem várias formas, até onde você pode ter condições de, através da genética das plantas, você ter o milho com mais amido ou menos amido. E na hora da compra isso faz muita diferença a um trader, quando ele vai comprar, ele analisa isso como cana, com teor de açúcar ou sem teor de açúcar. Mas ainda, tudo que não vai para o consumidor final, é difícil você trabalhar uma marca. O marketing hoje, nesse macro ambiente, ele vai ter que começar a olhar para dentro da fazenda e olhar no seguinte sentido, o que os agricultores precisam para otimizar o uso da terra, melhorar a produtividade, melhorar a gestão nas propriedades, como desenvolver mão de obra, como desenvolver logísticas internas da propriedade, porque hoje uma logística de colheita é uma coisa fabulosa dentro de uma fazenda. É inconcebível você ver uma grande colheitadeira de grãos andando alguns quilômetros, carregada para colocar em algum caminhão, em algum silo, alguma coisa. Então, logística interna. Então, as empresas têm que olhar para isso e desenvolver o seu marketing nessas prestações de serviços, nessas plataformas de otimização da propriedade rural. Na próxima reportagem dessa série especial, nós vamos conversar com alguns profissionais da área de promoção, uma das importantes ferramentas do marketing, aplicada ao agronegócio. Você vem conosco a duas agências que trabalham no dia a dia com o agronegócio brasileiro. Então, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau! Confira agora os principais destaques da agenda da USP em Piracicaba para o período de 24 de novembro a 8 de dezembro. Criado em abril de 2013, o projeto Música na Exalc se consolidou como espaço privilegiado para a boa música. Desta vez, o grupo convidado é o Conjunto Piracicabano de Violões, que se apresenta no próximo dia 28 de novembro a partir de 17h45 no Salão Nobre da Exalc. O evento é voltado para a comunidade interna e externa e a entrada é gratuita. O mesmo Salão Nobre da Exalc recebe de 2 a 6 de dezembro o 18º Encontro de Corais Luzes e Vozes, com apresentações sempre às 20h, com entrada franca. Para mais informações, ligue 19 3429 4597. E no dia 26 de novembro, a partir das 14h, o Amfiteatro Salim Simão, no Pavilhão da Horticultura, é o espaço escolhido para a realização da Mesa Redonda. Estamos formando cientistas? As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone 3429 4224. Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos por sua companhia e reforçamos o convite para você também fazer parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas, sugestões e comentários à nossa programação através das redes sociais. Visite nossa fanpage no Facebook, nosso canal no YouTube ou nosso perfil no Twitter. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço, tchau! 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 Tchau!